Olá, tudo bem com você? Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei, isso ajuda muito. Vamos ao vídeo de hoje. Na edição de hoje eu vou utilizar o PixArt, o You Can Makeup e o Remini, tá? Vou começar abrindo o PixArt, vou clicar nesse mais aqui e depois em todas as fotos e vou acessar a foto na galeria que a gente vai editar, tá bom? A foto que a gente vai editar é essa foto aqui, se você quiser essa foto é só ir lá no Instagram da Constância, eu vou deixar ele aparecendo aí na tela, tá? Você pede autorização pra ela, aí você tira o print como eu tirei e é só fazer a edição, tá? Vamos começar aqui recortando, vou vir aqui em Ferramentas, vou vir aqui em Recortar, vou tirar essa rebarba aqui que a gente não vai utilizar, pronto, aí eu clico aqui no Certinho, tá? Primeiro truquezinho é esse, cliquei no Certinho e agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no Adicionar Foto e vai pegar uma foto que esteja mais ou menos nessa mesma posição. Você concorda comigo que se o rosto dela tá virado pra cá, os olhos dela tão nessa direção e você pegar uma foto que falte uma parte do olho, que você esteja totalmente de lado, como é que vai encaixar? Não vai, né? Então você tem que pegar uma foto que esteja mais ou menos na mesma posição e é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou clicar aqui em Adicionar Foto e vou acessar a minha galeria e já volto. A foto que eu peguei é essa daqui, eu vou começar já clicando aqui em Recortar e vou deixar a parte do rosto, né? Que a gente vai utilizar, somente a parte do rosto já pra economizar, não ter que apagar tanto, né? Aí tudo, toda edição que eu fizer, eu tenho que clicar aqui no Certinho pra confirmar, pra continuar editando, né? Agora eu vou posicionar aqui em cima do rosto dela. Vou vir aqui nessa ferramenta que já tá selecionada, essa daqui, ó. Opacidade, tá vendo aqui, ó? E nessa bolinha aqui eu vou puxar mais pra trás pra dar uma certa transparência pra gente ver o que tá fazendo, tá? Aqui, ó. Aí vejam que os olhos dela estão por baixo e o meu tá aqui em cima. Então eu tento pelo menos encaixar os olhos, né? E também o queixo, tá? Se eu não conseguir encaixar os olhos, ao menos eu encaixo o queixo. Vou deixar o texto. Consegui encaixar os dois, os olhos e o queixo. Viro um pouquinho mais aqui de lado. Certo, agora eu vou vir aqui com a borracha e vou apagar aqui os cantinhos. Certo, agora eu vou vir aqui. Vocês viram que quando eu sinto a necessidade que eu clico ali em restaurar, quando eu quero eu clico aqui em apagar, até ficar do jeito que eu quero, tá? Certo, ficou ótimo, não ficou? O que vocês gostaram mais? Eu, branca que nem eu não sei o que? Ou essa parte aqui, ó, aparecendo? A gente vai dar um jeito nisso tudo, tá? E o jeito é esse daqui. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui no certinho, pra salvar essa parte da edição. Vou vir aqui, ó, em ajustar, pra deixar ajustado o tom de pele dela com o meu tom de pele. Notem que ela é aquela morena de sol, sabe? Aquela morena que fica bonita no sol, aquela morena que é bonita de todo jeito. Safe, eu sou aquela pessoa branca que nem o papel. Nem a boca tem cor, olha só. Será que a gente vai dar um jeito nisso? Opa! Aí eu vou vir aqui também. Vocês viram que aqui em temperatura, eu arrastei tudo, tá? Porque eu sou muito branca, né? Vai de acordo com o seu tom de pele. Aqui em contraste, também eu vou diminuir um pouquinho. Certo. Vai ficar bacaninha, né? Vou aqui no certinho. Aí eu vou novamente em ajustar, ver se eu posso pôr um pouquinho mais de temperatura. Eu acho que tá bom assim. Certo. Só que o meu cabelo, olha como ficou. Ficou meio estranho, né? Então eu vou clicar aqui no certinho. Vou vir aqui na borracha e vou apagar essa parte. Vou deixar aqui o cabelo dela aparecendo. Só o dela. Certo. O rosto já tá na posição, né? Então a gente vai clicar aqui no certinho. Vai clicar no certinho de novo. Como a gente vai fazer pra completar essa parte aqui, ó. Que tá quase da mesma tonalidade. Eu vou vir aqui em ferramentas, que você já conhece. Foi onde eu recortei, né? Vou vir em clonar. Isso mesmo. E em clonar, eu vou vir aqui no lápis e eu vou ajustar. É tudo ajuste aqui, né? Vou dar mais um toque, dar dois toques, né? Um eu selecionei e o segundo eu edito ele. A intensidade eu vou tirar todinha, ó. Vejam o pincel como fica. E o tamanho eu vou aumentar um pouquinho. Agora eu vou clicar na mira pra gente marcar. Vou marcar, dar um toque, né? Nessa parte. E o segundo na de cima. Eu tô copiando da azul e tô colando com a branca. Então eu dei um toque onde eu selecionei a parte azul. E o segundo toque onde a parte branca aparece. Essa parte aqui já tá sub-resolvida, né? Eu vou terminar de arrumar ela no You Come Makeup. Olha aí que legal. Vou fazer aqui em cima também pra completar um pouquinho. Só um pouquinho de nada. Gente, a ferramenta clonar, muita gente quebra a cabeça com ela. Mas ela é mais simples do que parece, tá? Você só tem que ficar trocando a mira. Senão ela fica borrada mesmo. Olha aí, ó. Mais ou menos bom, né? Agora eu vou clicar aqui no certinho. E aqui no PixArt já acabamos, tá? Vou clicar no certinho de novo. Vou salvar ela aqui bacaninha. E agora eu vou para o You Come Makeup. Prontinho. Abri aqui o You Come Makeup. Vou vir aqui na pasta de PixArt. Já selecionei a foto que a gente vai editar. E agora eu vou vir aqui em rosto primeiramente. Assim que ele reconhecer o meu rosto, né? Prontinho. Agora eu vou vir aqui em rosto. Suavizar. Eu vou suavizar todo. Porque olha só, ele já dá uma mesclada, né? Nas clonadas. Olha que bacana. Certo. Agora aqui em base, eu vou colocar uma tonalidade um pouco mais rosadinha. Alguma coisa assim. Vamos ver como fica. Esse daqui. Tá bom. Bom, tá. Mas tá bom, tá bom. Então eu vou vir aqui em blush. Porque a branca de neve tem que ter as bochechinhas mais rosado um pouquinho, né? Nesse aqui, aqui tem a opção de cor. Você escolhe a cor que quer, né? E aqui o padrão, né? O padrão de como ele vai ficar aplicado no rosto. Primeiro eu vou no padrão aqui. Escolho esse daqui. Que deixa a maçã do rosto mais vermelha, né? A cor, vou deixar essa mesma que tá selecionada rosinha. E vou só aumentar um pouquinho. Pronto. Agora eu vou vir aqui nessa setinha e voltar. E agora a gente vai editar a parte do olho. Eu não vou mexer na sobrancelha. Porque eu não gosto da sobrancelha desse aplicativo, tá? Vou vir aqui na aba de olho. Tem muita coisa legal que dá pra fazer. Eu gosto muito de editar o olho por aqui. No quesito... É... Cílios. Eu vou pôr um delineado. Porque a branca de neve tem o olho marcadinho, né? Então acho que eu vou escolher essa opção aqui, ó. E vou aumentar aqui o tamanho bastante, ó. Deu uma leve marcadinha em cima, né? Agora eu vim em cílios. E eu vou pegar uns cílios bem grandão. Bem princesa mesmo. Olha que bacana. Vou aumentar todinho aqui. Vou dar zoom pra ver se tá certinho. Não tá certinho. Então eu vou clicar aqui, ó. Em ajustar. Aqui. E eu vou ajustar. Vamos lá. Só abaixa aqui o pininho um pouquinho. Olha, ó. Já ficou coladinho. Certo. Agora aqui também. Certo. 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 Que é muito acertão figado. Prontinho, esse de baixo eu deixo um pouquinho mais solto Porque esses cílios não ficam dentro do olho Ele fica na linha d'água, né? Certo, agora eu vou clicar no certinho aqui Pra eu poder editar a outra parte O olho tá ok Agora nós vamos para a boca Então a gente vai clicar aqui pra voltar E vamos colocar um batom vermelhão Porque a branca de neve tem um batom vermelhão, né? Se tiver esse aqui, ó, bem vermelhão Vou aumentar todo E já vou deixar na opção que tá Que é a opção de brilho, né? Aqui, ó, brilho, aliás, tava puro Olha que fofinho que ficou Aí agora eu posso deixar a boca um pouquinho maior Um pouquinho mais desenhada Ó que legal Top, né? Essa parte da maquiagem, ela não é tão difícil, né? Fazer a parte da transfusão de rosto é um pouquinho mais complicado Olha que legal Vou salvar aqui A boca tá torta, né? Vamos arrumar Deixa esse mais pra baixo um pouquinho Perfeito, vamos lá Olha aí que fofinho que ficou Legal, né? Vou clicar aqui pra salvar E agora pra poder levar pro Remini A gente tem que fazer alguma alteração nessa imagem Você pode levar ela pro PixArt E editar ela de novo, né? Dar um corte, né? Alguma coisa Eu vou fazer aqui com o próprio celular mesmo, tá? Na galeria tem essa opção de editar Vou só arrastar aqui um pouquinho pro lado Salvei e pronto, tá? Salvo de uma forma diferente Que não o Pix Desculpa que não E o Can Makeup Porque o Remini não aceita foto vindo de lá Vamos ver como ficou Aliás, vamos passar lá no Remini pra ver Vou abrir aqui o Remini Vou vir aqui nessa primeira opção, ó Coloquei aqui no Remini Ele passa um comercial A gente tem que assistir o comercial Se a gente não assistir, ele não libera a edição pra gente E você tem um limite Acho que são 5 edições por dia Aí vou fechar aqui o comercial Vamos ver como ficou Olha, já tá aqui o resultado Tá carregando Nossa, gente Olha isso Esse Remini é perfeito, né? Olha agora a foto maior Olha isso Agora é só salvar a foto E a edição tá feita Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no gostei E se inscrever no canal Caso não seja inscrito E até o próximo tutorial Um beijo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto